A motorista de aplicativo comemora. Como é que está o preço agora? R$ 2,58 para nós motoristas de aplicativo. E para não, a diferença é mínima, é R$ 2,00, mas no final tem diferença, né? Dá diferença. E R$ 2,60 para qualquer pessoa. Nos últimos dias, a boa notícia animou os motoristas. O preço do litro do etanol e da gasolina caiu em média R$ 0,40. Em muitos postos, foi possível encontrar o etanol a R$ 2,59 e a gasolina a R$ 4,39. Em alguns casos, promoções e convênios ajudam a baixar ainda mais o valor pago pelo combustível. Eu pago R$ 2,59 no litro do combustível por causa da seguradora. E aí, com o vacino de seguro do carro, você tem desconto ao combustível. Ferramentas como o aplicativo do Ministério Público de Olho na Bomba são grandes aliadas na hora de ajudar a encontrar os melhores preços. E tudo isso estimula a competitividade entre os postos. O que, segundo o sindicato da categoria, é a principal explicação para a última queda nos preços. Essas oscilações de preços, tanto para cima quanto para baixo, elas estão se tornando uma constante no mercado. E é uma competição acirrada entre os postos que vai fazendo isso. Nós temos aí várias modalidades de descontos. Temos aplicativos de postos, de rede de postos. Temos promoções direcionadas a determinados públicos. E isso faz com que o posto também, que não tenha nenhum desses artifícios de mercado, baixe o seu preço na bomba. E isso causa concorrência e vai fazendo com que esses preços oscilhem. Ele destaca que a livre concorrência é o principal motor das constantes alterações de preços. E por isso mesmo, difícil prever até quando os valores continuam em queda. Cada empresário determina o seu preço, então não tem como você prever o que um determinado empresário vai fazer com o seu preço no seu negócio. O jeito é aproveitar o momento. Eu estou torcendo para que continue pelo menos mais um tempinho esse preço. Eu estou torcendo para que o seu preço no seu preço no seu preço.